E a paz acabou no Flamengo, as torcidas organizadas do rubro negro se encontraram com dirigentes do clube e estão exigindo um encontro também com os atletas no vídeo de hoje do canal do Nicola, te dou todos os detalhes. Quero falar sobre a excelente fase do São Paulo, tudo dá certo pelos lados do Morumbi. Tem informação importante também sobre um atacante do Palmeiras que quase foi parar no São Paulo e deve ser titular nesse fim de semana. Para completar novos casos, atualizações sobre o surto de coronavírus no futebol brasileiro e por último, mas não menos importante, detalhes sobre a vaquinha feita pelo Santos que está encerrada. Quanto será que o Santos arrecadou com a ajuda de torcedores? Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bem legal ter vocês por aqui e antes de passar todas as informações, um único, mas muito importante pedido. Quero pedir para você se inscrever no canal do Nicola, é super simples, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, a gente acaba de ultrapassar a marca dos 900 mil inscritos. Quero muito contar com a sua ajuda para bater um milhão de inscritos, combinado? No final do vídeo eu te explico como é que você vira membro do canal do Nicola. Bom, bora começar o vídeo falando sobre a vaquinha virtual do Santos, que foi encerrada nesta sexta-feira. O presidente do Peixe, Orlando Rolo, convocou uma entrevista coletiva para esclarecer uma série de pontos, entre eles, sobre a vaquinha virtual, que foi fechada com a doação de 1 milhão e 100 mil reais. Sim, o Peixe arrecadou graças à contribuição de seus torcedores, pouco mais de 1 milhão de reais, que vai ser bastante importante para o pagamento de dívidas junto à FIFA. A ideia inicial do Santos era arrecadar 500 mil reais, essa meta foi batida rapidamente, depois o Peixe passou essa meta para 1 milhão de reais, também conseguiu com alguma facilidade, e aí o Peixe esticou essa meta para 2 milhões de reais. Nos últimos dias a vaquinha estagnou em 1 milhão e 100 mil, e o presidente do Peixe entendeu que era melhor acabar com a vaquinha. Essa grana vai ser utilizada especialmente para pagar o Atlético Nacional. O próprio presidente Orlando Rolo chegou a contar que procurou o Atlético Nacional para tentar quitar com esse 1 milhão e 100, parte da dívida que o Santos deve em relação ao Felipe Aguilar. A dívida era de 5 milhões de reais, com juros e correção monetária, está batendo na casa. Dos 7 milhões de reais, o Peixe tentou um acordo inicial, depositando esse 1 milhão e 100, o pessoal do Atlético Nacional quer uma quantia maior à vista para poder chegar a um acordo. Para fechar do Santos, quero te contar que Copete, que era pretendido pelo Ceará, não vai ser emprestado até o fim do Campeonato Brasileiro, como queria o vovô. O Ceará ainda se comprometeu a pagar 100% dos salários, mas não houve tempo hábil para que o Conselho Deliberativo do Santos analisasse essa proposta. Qualquer negociação envolvendo compra e venda ou empréstimo de jogadores precisa do aval do Conselho Deliberativo, e esse prazo para reunião dos membros é de pelo menos uma semana. A proposta do Ceará foi feita ao longo dessa semana, como o prazo de inscrições no Brasileiro se encerra nesta sexta-feira. O Copete continua no Peixe, tem contrato até metade do ano que vem. Bora dar uma atualizada agora sobre os casos de coronavírus no futebol brasileiro. Nunca tivemos tantos casos no mesmo período quanto agora. E o novo recordista de casos de forma simultânea é o Palmeiras, que acabou de bater 19 jogadores. A última atualização na manhã desta sexta-feira também incluiu, por exemplo, Rafael Veiga e William Bigode. Além de outros três meninos das categorias de base, o Veiga e o Bigode não jogam no fim de semana e também não participam da estreia na fase de mata-mata contra o Delfim na próxima quarta-feira. Serão desfalques de fato muito importantes, especialmente o Rafael Veiga, que marcou oito gols nos últimos nove jogos. Antes do Palmeiras, com seus 19 casos, o recorde pertencia ao Flamengo, que chegou a ter 16 jogadores impossibilitados de atuar no mesmo momento. Foi naquela época em que o Flamengo tentou adiar o jogo contra o Palmeiras, não conseguiu. E ainda arrancou um empate contra o Verdão no Allianz Parque. Depois do Flamengo, aparece o Goiás com 10 casos. Foi na estreia do Campeonato Brasileiro e os casos aconteceram quase que no dia do jogo contra o São Paulo. Até por isso a partida foi adiada. O Vasco já aparece com nove casos. Daqui a pouco te conto sobre os casos do Vasco, incluindo também o Thales Magno, que será desfalque para a partida contra o São Paulo. Por último, o Atlético Mineiro com seis desfalques. O Galo, nesse momento especial do Campeonato, de afirmação com uma série de problemas. E há suspeita no Atlético de que tudo começou numa festa feita por membros da Comissão Técnica do Jorge Sampaoli. Por causa das 19 ausências em razão da Covid, o Palmeiras deve ter Marcelinho, atacante de apenas 17 anos de idade, para a partida desse final de semana pelo Campeonato Brasileiro. E a pergunta que você pode estar se fazendo é, que Marcelinho é esse? Fui atrás de notícias a respeito desse garoto que quase foi parar no São Paulo na temporada passada. Ele veio para o Palmeiras em julho do ano passado por empréstimo junto ao Almirante Barroso. E havia uma negociação bem avançada com o São Paulo no momento em que o João Paulo Sampaio, que é o gerente das categorias de base do Palmeiras, entrou na negociação e conseguiu mudar o destino do atacante. Garoto que atua como ponta na base da correria, tem muita velocidade e bastante capacidade para criar situações de um contra um drible, além da assistência. O curioso é te contar que além do São Paulo, Santos Internacional, Fluminense, Atlético Mineiro e Corinthians também haviam demonstrado interesse nesse jogador que está pintando como uma das joias do futebol brasileiro. Chegou por empréstimo ao Palmeiras e o Verdão tem até metade do ano que vem para adquirir um percentual dos direitos econômicos pelo valor de 500 mil reais. Já está mais ou menos certo de que essa compra vai ser feita. O Palmeiras só espera o melhor momento em relação ao fluxo de caixa. Garoto que estreou pelo profissional no meio de semana no empate em 2x2 com o Ceará pela Copa do Brasil. Ele jogou os 32 minutos finais e tem tudo para ser titular no confronto contra o Goiás, marcado para esse sábado em Goiânia. É o confronto do Palmeiras em excelente momento no Campeonato Brasileiro contra o Goiás, lanterna do campeonato. Bora falar agora sobre o São Paulo e uma mudança radical até em relação à sorte. Sorte que parecia não acompanhar o Fernando Diniz nos tempos de tricolor, mas de algumas semanas para cá tudo dá certo. Até quando o São Paulo não entra em campo a coisa funciona. Aconteceu no meio de semana pelo Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro com vários de Sox perdeu em casa por Atlético Paranaense. O Galo poderia abrir distância em relação ao São Paulo e isso não aconteceu. Quer outro exemplo da sorte do tricolor, pelo menos por agora? O adversário desse final de semana de São Paulo é o Vasco, que tem tido todos os problemas do mundo com a Covid-19. Nessa sexta-feira o Vasco confirmou que Thales Magno é mais um a testar positivo. O principal jogador do adversário não estará em campo nesse domingo contra o tricolor. O Benítez, outro jogador extremamente fundamental, também virou de sol que nas últimas horas, nos últimos dias, outra vítima da Covid-19. O Vasco tem nesse exato momento nove casos. É bem verdade que dois atletas estão voltando. Nessa sexta-feira o Leandro Castanho e o Miranda voltaram a treinar no CT Vascaíno depois de dez dias. E a grande dificuldade é saber se eles terão condição de jogar no domingo, levando em consideração que estão há dez dias sem trabalhar com o restante do grupo, perdendo certamente muito do condicionamento físico. Os outros de sol que certos, os sete atletas que não terão condição de atuar contra o São Paulo no domingo são Thales Magno, Benítez, Ribamar, Felipe Bastos, Thiago Reis, Ulisses e Carlinhos. Só para completar sobre o Thales Magno, ele reclamou que há três jogos já havia sentido um cansaço muito fora da curva. E o curioso é que na metade do ano ele já havia testado positivo para a Covid. Há quem imagine que aquele teste havia sido um falso positivo e que agora sim ele tem os sintomas e também o coronavírus. E antes de mudar de assunto, vale a lembrança de que o São Paulo vem de seis vitórias seguidas por todos os campeonatos. Já no brasileiro não perde a onze rodadas, é o dono da melhor campanha por pontos perdidos, é também dono da melhor defesa do campeonato, vive um momento de maior estabilidade e confiança desde que o Fernando Diniz se tornou técnico do São Paulo. Bora falar agora sobre a crise no Flamengo que viveu tensão nessa sexta-feira. Depois de quatro jogos sem vitória, com três derrotas e um empate, os membros de seis torcidas organizadas decidiram agir e se encontraram com Marcos Brás e Bruno Spindel. O encontro serviu para mostrar que o pessoal está bem satisfeito com os jogadores. Inclusive, um dos três pontos exigidos pelos torcedores é de um encontro com os líderes do elenco. Eles querem mostrar para os jogadores que não vão mais aceitar o atual momento de acomodação, pelo menos assim que os torcedores têm enxergado o comportamento de vários jogadores do Flamengo. Separei os três pontos que foram questionados nesse encontro com o Marcos Brás. A extrema necessidade da conversa presencial com os atletas, estava te explicando esse ponto. A obrigação que os atletas manifestem uma postura compatível com aquilo que se espera de um funcionário do Flamengo, além de um peso da desclassificação na Copa do Brasil. Eles entendem que isso vai causar uma maior responsabilidade nos outros torneios, no caso, Campeonato Brasileiro e Libertadores da América. Tem Libertadores já na próxima terça-feira, antes de um encontro nesse sábado contra o Curitiba no Maracanã. Maracanã que vai estar lotado de faixas de protesto. Foram instaladas pelos próprios torcedores. Entre outras coisas está escrito, time sem vergonha, honrem a camisa, time frouxo, queremos respeito e comprometimento. Ainda nessa nota divulgada pelas torcidas, depois do encontro com o Marcos Brás, os torcedores organizados do Flamengo ratificam a cobrança infindável por resultados e disposição em campo. Em outras palavras, os torcedores estão dizendo que acabou a paz para os atletas do Flamengo. Ou eles voltam a vencer, ou vão passar a ser perseguidos pela internet, pelas redes sociais, ou até presencialmente o saco dos torcedores organizados, no caso de seis torcidas organizadas, acabou. Por fim, mas não menos importante, queria te contar que o Brás tentou mostrar para os torcedores que não deve ser possível um encontro presencial com os líderes do Enem até o confronto de terça-feira contra o Racing. Até por conta da logística, da preocupação em relação a esse jogo especial. Racing que também vem num momento muito ruim de quatro derrotas no campeonato argentino. O Flamengo tenta postergar esse encontro para depois da partida de terça-feira. Os torcedores exigiram que esse encontro aconteça antes. Tem um bastidor curioso dessa reunião. Curioso não. Importante dessa reunião, o Vene Casagrande contou lá no jornal O Dia que em determinado momento o presidente do Flamengo, Rodolfo Landin, mandou um áudio para o Marcos Brás e o Brás mostrou esse áudio para os torcedores. E o que Landin dizia é que a diretoria vinha fazendo o todo possível e imaginável para que o Flamengo voltasse a conquistar os resultados em campo. Algo que desagradou demais aos membros das organizadas. Os caras saíram bem bravos, especialmente com o presidente Rodolfo Landin. Então, para arrematar, o Flamengo deve ter um time alternativo. Talvez não tenha força máxima no jogo contra o Curitiba. Jogo em que o Flamengo precisa vencer para não perder espaço, para não perder a referência em relação aos líderes do campeonato. Até por conta dessa sequência muito ruim de resultados. Derrota por 4x0 para o Atlético Mineiro. Já havia tido uma derrota por 4x1 para o São Paulo. Ambas pelo Campeonato Brasileiro. E um empate 1x1 com o Atlético Goianiense. O Flamengo está correndo o risco de se distanciar dos ponteiros. E isso pode ser bastante preocupante, levando até em consideração a instabilidade psicológica do rubro negro. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. E deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola vai resolver esse problema agora mesmo. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Aproveita e aperta o sininho para receber notificações toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Fechado? Nos vemos a qualquer momento assim que surgirem mais notícias. Ah, só para lembrar, você também pode e deve virar membro do canal do Nicola. Aqui embaixo na descrição desse vídeo tem um link. Clica lá, escolhe um dos 5 planos e passa a ter direito a uma série de vantagens bem legais. Abraço, tchau, tchau! Tchau, tchau!